Antes de começar este vídeo, eu quero avisar que houve algumas partes que eu tive de baixar o som porque estava muito vento. Olá, eu sou Sebastião e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Estas vezes estamos aqui com o pessoal todo. Eu, somos o pessoal! Não vou deixar o canal de vocês na descrição, então eu também estou com vocês. Também estou na blog. E hoje eu estou a fazer um cross para as chaves. E é um cross para as chaves normal. Quem perder, pessoal, esta parte vocês sabem. Vai para a balista virar o cu enquanto os que conseguiram surtar. Vamos gravar sozinha o vídeo? Os que conseguirem acertar, chutam para a pessoa que está na balista. É, que eu fiz! As pessoas vão no cozinho. Eu sou a primeira. Eu não quero ir virar o cu, mas acredito que vai virar o cu porque estou a gravar com umas chapateias todas. Nhanhas. Ora lá, vá. Sente-se-á. Sente-se-go. Oh, que lado é baixo do ar, pessoal? Vai, olha aí! E aí, malta, já sabem. Rei do Cross para a chaves antes de Santiago. Vamos embora. Pessoal, se eu acertar uma e o Tiago acertar duas, eu tenho de virar o cu. Mas se o Tiago acertar duas e alguém acertar três, essa pessoa vai ter de virar o cu, não, o Tiago vai ter de virar o cu, portanto, eu acho que vocês perceberam, não? Ok. Pessoal, é a minha vez, vou acertar, que esta joga é mais fácil do que o devido do Tiago. Ei, outro! Ei, vai vir ao fundo. É muito bom acertar e que eu venho para a minha vez. Fica para a próxima, mano. Essa vez na segunda. Ui! Ah, sente o que irá o cu. Quais-me associar, menos a século. Olá a todos, o meu nome é Bruno Mota, mais conhecido por o Homem do Bisapazulo. Não, não é? Não, não é? Ah, não. Não, não. Que bom! Ai! Não, eu tô com medo! Ai! Ai! Ok, vamos tentar bater o recorde do Bruno, 4 bolas. Ai, oh Bruno, já está-te a queimar! O que é que disseste? 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 Não se faz isto, porque não é muito amiga séria, mas cabelo! O que é que caralho? Ei, tens de me cariz, tens de me cariz! Ai, eu te dei um chute na câmara! Olá, sou o Flávio, é um prazer estar no canal da Cláudia. Sou mais novo nesta área do Youtube. Vamos lá, tentar acertar na barra! Ahhhh! Ai, eu venho a montar o Flávio! Ui! Ai! Duas! Espera aí, eu repito já! Nep, e vocês andaram a treinar? Eu também! E pronto pessoal, vamos todos virar a cu, menos o Bruno! Não achas Cláudia? E eles ao invés de ir impaginar-se treinar, andam a treinar futebol! Oh Bruno! Ai! 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 Olha aí caralho! Foi na missa! Não me oculta! Pronto, já chega! Tratares de uma rapariga! Olha! Se quiseres pode sair! Já o vasco! Ai meu Deus! Manda a galera para lá! Ai! Vem! Acertei no casal! Espetáculo! Cláudia, olha por baixo das pernas! Ela vai olhar! Pum! Olha se a bola tivesse-me acertado na cara! Para eu olhar por baixo! Pessoal, é assim! Ela é dona do canal! Primeiro tinha que acertar nela! E ela namora com o Tiago! Depois tinha que acertar no Tiago! Acho que foi uma coisa justa! Não foi nada justo! Acho que foi justo! Não foi nada justo! Posso de balta! Outra vez! Up, no rain! 2, 4, 2! In gente! Tudo's pra ser! O que é isso? Tudo bem! Tá tudo bem! O que é isso? O que é isso? É isso! Agora vai ver uma coisa de uma coisa! É uma coisa de uma coisa! É uma coisa de uma coisa, mas! Vamos! Puxa! É uma coisa de uma coisa de uma coisa! Vai virar o cagueiro! Alguém vai virar o cagueiro! Bruno vai virar o cagueiro! Bruno vai virar o cagueiro! Ai Bruno vai virar o cagueiro! Tem que ir para atacar o cagueiro! E o cagueiro! Vai virar o cagueiro! Vai virar o cagueiro! Vai virar o cagueiro! Dá-lhe! Dá-lhe! Era quase! Eu ouvi! Eu ouvi um ferro! Eu ouvi um ferro! Eu ouvi um ferro! Eu ouvi um ferro! Dá-lhe! Push! Eu ouvi um ferro! É a única que acerta! É a única que acerta! Não vira o cagueiro! Não é que ele não pode acertar! Vocês vão virar o cagueiro! Olha! Acerta duas! Olha! Acerta duas! Acerta duas! Tudo menos acertar uma! Por favor! Ei! Está a tua oportunidade! Falha! Vai virar o cagueiro! Ai! 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 O Carlos vai falhar! Eu não disse? Ó Flávio! Sem piedade, mano! Ó Flávio! Ai! Ei, né! Que ninguém vai ser dama! Oi! Ah! Iago! 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 Espera-te a gostar deste vídeo! Não esqueça de deixar o vosso like! Não esqueça de seguir o pessoal de todos! É! Por um modo! Uma bosta! Não quero! É uma bosta! Marquei 3 bolas! E pronto! Até o próximo vídeo! Vindinhos! TAM!